Fala meus queridos, espero que todos estejam bem, vão estar dando continuidade na movimentação da capoeira Então vamos estar fazendo aqui a ginga, esquiva lateral, desço na segunda base, rasteira, AU, negativa, rolê Vou voltar na bananeira, desço com a cabeça, negativa e rolê, termino na ginga, beleza? Então ficou dessa forma Então vamos lá Fui Valeu, obrigado